Fala minha vaquerama do meu canal, o Johan Vlogs aqui iniciando mais um vídeo Pessoal, aproveitando aqui esse vídeo pra dar um recado aqui pra vocês né Que acompanha os meus vídeos aí no Youtube A minha rotina com os meus animais, a minha rotina nas vaquejadas Eu tô nesse momento em Cruz das Almas na Bahia Próximo a Cabaceiras do Paraguaçu Acabamos de finalizar uma vaquejada, o Parque Três Marias E já vamos pra Arena São Francisco, Arena não, Fazenda São Francisco É a próxima etapa do portal né E a gente finaliza na Fazenda São Francisco Não vamos pra Petrolina pessoal Então depois da Fazenda São Francisco A gente volta pra casa com fé em Deus, descansar né E fazer aqueles conteúdos top aí de rotina que vocês gostam também Bom pessoal, não tô soltando os vídeos Tenho vídeo de treino em Yuri Despichado Tenho vídeo de treino lá no Rancho Santa Lúcia Treinando com o Juan Shell, treinando com o meu primo Então eu tenho esses materiais pra disponibilizar pra vocês Só que mediante a correria eu acabei não soltando esses vídeos E esse vídeo que eu vou soltar a seguir Eu tava olhando aqui a galeria do meu telefone E vi que eu tinha uns materiais né Alguns vídeos pessoal Do primeiro banho do Potro O filho da Mabelle com o Vai Vem Príncipe Eu tinha gravado um material top pra vocês Acabei perdendo esses vídeos né Do meu computador Até hoje não entendo como foi que eu perdi esses vídeos Mas ao ver a minha galeria né Eu tava fazendo um check up Na galeria do meu telefone Eu vi que tinha esses vídeos aí na horizontal E eu vi que dava pra postar esses vídeos né pessoal Então eu aproveitei E o vídeo que vocês vão assistir a seguir É um trechinho né Do material que eu ia soltar pra vocês Dos vídeos que eu perdi na verdade né Mas aproveitando né Esse vídeo inicial Pra dar esses recados né pessoal Fiz alguns vídeos No Parque Três Marias Dessa etapa do portal que passou né E agora eu vou ver se eu faço alguns vídeos Na Fazenda São Francisco Pra trazer pra vocês Mas aqui tá correria Aqui tá luta E quando eu voltar Eu prometo trazer bastante conteúdo aí Bastante material pra vocês assistirem Lembrando de vocês sempre deixarem um like De vocês A galera nova aí que tá chegando Não conhecia meu canal Se inscreve Ativa o sino das notificações E por aqui tá assim viu pessoal Vou mostrar pra vocês aqui ó Aqui é luta Como de chefão É guerra É guerra Aí ó pessoal Nós armou um varal aqui dentro As malas tudo aqui pelo chão É correria pessoal É luta É um negócio assim Fora de série Não tem nem como explicar É correria Mundo de vaquejada é correria Não para não E ali tá ali ó Os computadores Trabalhando Um atendendo É Olha lá Cadê Patrocina a gente aí Monster Falar com o Pedro Militão Pra ver se ele arruma uns patrocínios aí Mas é isso aí galera Vocês vão assistir o vídeo aí Deixa o like Beleza E em breve A gente tá retornando aí Com os nossos conteúdos Aproveitar pessoal Já que eu tô mostrando aqui Umas coisas da nossa rotina aqui né Mostrar aqui a pousada Que a gente tá Em cruz das almas Pousada boa mesmo De verdade Viu pessoal Espaço Top Aqui ó Tem até uma roça de milho Bananeira Tem tudo aqui ó Ali deve ser capim santo Espaço bom Bom mesmo de verdade Se tiver algum seguidor aí De cruz das almas Nós estamos indo pra fazenda São Francisco Querem tirar uma foto lá Nós tiram E é bom pessoal Aqui ó Aqui tá sendo o nosso momento De De refúgio né Um pouco de descanso E trabalhando Trabalhando ao mesmo tempo Show Bom pessoal Tá aí né Primeiro banho aí Do nosso potro Iniciando aí Os processos de amansamento De manejo né Que é tá pegando o animal aí Quase todo dia Pra gente ir Deixando ele alinhado Mais manso né Na verdade ele já é um potro manso Né pessoal Ele não deu muito trabalho não Pra gente Só um pouquinho de força Mas Tá aí É uma máquina Viu o potro pessoal Uma máquina Bom pessoal Tá aí ó Soltamos o nosso potro aí Com o cabresto Cabrestinho arrastando no chão Volta e meia Ele sempre dá uma pisada Quando ele dá uma pisada Chega ele freia Já pra ir amansando né Mas tá aí O potinho tá tomado banho Primeiro banho do potro Né pessoal Primeiro banho do potro E tá aí Chega ele fica escuro né Fica quase preto Tomadinho banho Nosso filhotão aí De quatro meses de idade Aí ó Ele com o cabrechozinho pisado Com a mão na corda né Esse é o nosso garoto Esse é o nosso Futuro Animal né Do canal Aguardar Ter paciência O segredo aqui Agora é a paciência Viu pessoal Mas ainda bem Que a gente tem outro Pra tá caminhando né E tem esse outro aqui Pra gente ir fazendo os conteúdos E mostrando a evolução dele Jogamos água também na besta É isso aí Bom pessoal Encerrando aqui Esse material Esse conteúdo aí Top pra vocês De rotina E aqui é assim Quando eu não tô na vaquejada Eu tô aqui no rancho Tô aqui no formoso rancho Resolvendo minhas coisas Cuidando dos meus bichos Né Eu que sou criador de cavalo Sou criador de trinca ferro É correria macho É correria E é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Da notificação E tamo junto Viu pessoal Valeu Pessoal Eu tinha até encerrado o vídeo Né Tinha até encerrado o vídeo Mas é aqui A gente vê né Os nossos animais Bem tratados Bem zelados E aqui do lado Infelizmente Animais nessa situação Aqui na beira da estrada Com as mãos amarradas Né pessoal Isso aí geralmente é Quando a pessoa não tem Onde colocar os animais E aí amarra as mãos E solta aí nas beiras de estrada Pra eles irem comendo esses matos Esses capinhos que ficam aí Na beira da cerca Ali o outro A mesma situação Com as mãos amarradas Infelizmente Mas é né pessoal A gente também não pode estar julgando Porque a gente não sabe Das condições De ninguém Mas eu Às vezes não sei Às vezes um animal desse É o ganha-pão de alguém né Mas é complicado A gente vê um animal Dessa situação Que a gente não tem o que fazer A gente não tem o que fazer Né Mas é assim mesmo Valeu Valeu Valeu